E o what's up guys, eu sou o Will e então neste vídeo nós estamos aqui para... Mas antes de tudo, tu não precisa dizer uma coisinha, Will. Ah sim pessoal, eu cheguei aos 25 super... Pessoal, o que aconteceu? Eu acabei de gravar um vídeo, ah assim não dá, sabe aqui é de graça, mas agora... Eu acabei de gravar um vídeo que foi em Siloma, treme treme, que me pediram para fazer. E antes era meu filho, normalmente, tinha 23 subs. Antes de fazer o vídeo, quando eu saí do vídeo pessoal, eu tinha 26 subs. Will, pode nos... Outro Will, pode me explicar como é que eu consegui esses subs? É muito fácil, você instala o trocatube, que vai ajudar a que as pessoas se inscrevam no seu canal. Sim pessoal, não é bot, está bem? Não é bot. Sim pessoal, não é bot. Ajuda a crescer, assim faz com que as pessoas que você não conhece nem imagina se inscrevam no seu canal. Não é Will, Will, mesmo Will, mesmo Will. Sim pessoal, é mais ou menos isso. Como vocês podem aqui ver... Will, ninguém está a ver isso, está tudo focado. A sério? Ah... Tenho 26, não sei se estou falando. Ah, mas eu tenho 26, vocês acordaram também. 26 inscritos no canal, para mim pessoal, é uma honra. Pessoal, é uma honra. Eu acabei de fazer um vídeo e não é até 25, eu acabo o vídeo e já tenho 26 pessoal. É magnífico. Mas pessoal, em relação à aplicação que eu vos falei, agora e mesmo há pouco, por acaso vocês podem transferi-la, eu não estou a ser pago para este vídeo. Mas... Também não custa nada. Tanto aqui. Eu tenho aqui... Está aqui a dizer que eu já ganhei 12 inscritos com isto. E está ali uma moeda. Tem uma moeda, como é que eu faço? Clico aqui. Foi um... Então eu vou aqui... Eu vou aqui... Propaganda não. Clico em inscrever-se aqui, quando eu... E vai aparecer isto. Clico aqui no YouTube. Pois espera, que eu não gosto da propaganda. Você subscreve o canal, como subscreve qualquer um canal no YouTube. Depois você volta para trás, volta a aplicação, volta a musiquinha chata. Você clica em sim, quer dizer que eu consigo inscrever-se mesmo. E você ganha uma moeda, você vai aqui em outro... Ver outros canais e vai-vos levar. Aqui vocês têm que esperar 5 minutos para vocês... Para vocês fazerem isso de novo. Pessoa... Uh... Wills... Este é chato, não é? Chato. Chato mesmo. Chato que nem o Will. Ei... Ei, parem... Por favor... Pessoal, inscrevam-se no canal, deixem já um like... E os meus cisnes... Não... E... Pessoal, também... Próxima meta... Como é sempre... Estão a perceber... Pessoal... Também há aquele caso... Não... Não... Estão a perceber... Pessoal... Ah... Também há aquele caso... Não... Portanto... Não vamos por uma meta muito grande para depois não conseguirmos... Portanto... Não sei... Pessoal... 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 Para falarem isso... Temos 361 visualizações... Ao total... Pessoal... São muita... Visualização... Eu... Quando estou a fazer este vídeo... Ainda está a postar o vídeo... Em que por acaso... Pessoal... Eu queria dizer uma coisa... Que... Eu não vou mostrar no outro... Estava... Queria dizer uma coisa... Hum... O Youtube... Uma mensagem... A dizer-me... Que... A palavra... Treme... Treme... Tem direito de ser autor... E o meu nome... Não vou saudar... Portanto... Não... Não vai ter... Porque o Youtube... Não deixa... POR... Treme... Treme... Esse vídeo... Foi uma sugestão... De um... Pinto Mota... Acho que é assim que se diz... Fui na live... De... Oi... Amanhã... Não... Fui na live... Ontem... Ontem... Não... Fui... Ant... Ant... Ontem... Para de lado de coisas... Foi... Ontem... Ontem... Eu fui... Ant... 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 As pessoas são melhores do que eu... O que eu gosto de ser... Pessoal... Este vídeo vai ficando por aqui... Espero que vocês tenham gostado... Se gostaram... Deixem... Já o like... Se inscrevam-se... Eu... Sou ele... E vejo-vos na próxima... Tchau...